Música Não quero nada sério E não faço mistério Descobro é tipo que aproveita a vida Mas me segue Pega, pega Pega, pega o medo Pega, pega o medo Pega, pega o medo Pega o medo Pega o medo Quando eu pulo eu vi Um mundo de pedras Puma Pega o medo Sensualismo Aquele desejo E pega o tecido Eu parto pra cima Ainda bem que você Traga toda vez Que eu chego Ah, oh no Oh, oh no Mais você sane Ah, oh no E vai ter mais praio São jimbra Eu estou com edição Ah, oh no Eu estou midi parael Item em quando. No Couple pentICHoli Pega Música Albertura Marroca Marroca Tomas Maria Marroca 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 O que é isso? E nada conseguira Tudo está perdido ali Você está sensacional Você bola para girar A louca está maluca Redo na boca e pina puda Começa a terminar Vai, vai, vai Vamos lá Vamos lá De novo Obrigado Agora quer ver de olhada Vou ensinar o movimento Levantamento terra Levantamento chifre Teste de agachamento Levantamento terra Levantamento chifre Teste de agachamento Levantamento terra Levantamento chifre Teste de agachamento Levantamento chifre Teste de agachamento Levantamento chifre Teste de agachamento Lamentamento chifre Teste de agachamento Eu vou convocar As novinhas Bem assim Fazer o arquecimento E sentar de vagarinho É certo se for ver que o prima tá gostosinho, prima tá gostosinho É o beat, o gar, o pandeiro, o cavaquinho devagarinho, 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 devagarinho Se não vinha com a mão e julgou Se não vinha com a mão e julgou Se não vinha com a mão e julgou Se não vinha com a mão e julgou